No teatro tem A Hora e a Vez, peça inspirada no texto de Guimarães Rosa. Nas Pindaíbas, ou mesmo no Retiro do Morra Azul. É a história daquele homem poderoso, um fazendeiro poderoso, dono de muitas terras, e que ele maltrata quem estiver ao redor dele porque ele se sente o dono do poder e tudo. E em um determinado momento ele cai, ele começa a perder as fazendas, ele tem uma queda e aí ele é obrigado a fugir, ele é surrado, ele é obrigado a fugir, e aí começa o processo de redenção do Inho Augusto. Tio Nora, vem comigo. Senão eu saio por esse mundo e você nunca mais há de me ver. A Hora e Vez de Augusto Matraga é quase uma ópera, né? Ele é uma peça, um conto com muitos personagens, com muitos locais, muitos lugares, muitos ambientes. Então trazer isso um pouco para esse monólogo, acho que traz um pouco para esse homem ator que nos interessa nessa pesquisa. Como sem terremotos é um dia de chegada infalível, o dono pode estar ou de dentro ou de fora. O diretor Antônio Januzelli fala do processo de preparação do ator. É uma desmontagem mesmo de todas as fixações corporais, vocais. Então é um trabalho de limpeza, porque aí quanto mais limpo ele está, mais aquilo que toca ele vai sair no fluxo. Com Rui Ricardo Dias, em cartaz no Sesc Piranga até 28 de junho, ingressos a 20 reais. Últimos dias para conferir o espetáculo, quanto custa? Você sabe o quanto eu aprecio fumar o seu charuto? Três comerciantes vizinhos convivem em harmonia em uma pequena rua até quando um assassinato é cometido. O principal suspeito é um empresário forasteiro que propõe uma sociedade com o trio. Até 11 de junho, no Teatro Pequeno Ato, com ingressos a 30 reais. Uma homenagem aos 100 anos de Caymmi é a exposição O que é que a Bahia tem? A Bahia dos Escritores e dos Artistas é exposta no Museu Afro-Brasil até 15 de junho, com a entrada franca. O longa mostra um experiente agente em sua última missão, matar um perigoso terrorista em três dias. Mas ele está à beira da morte e tem como maior desejo reatar laços com a filha, com Kevin Costner e Amber Hart. E tem também A Culpa É Das Estrelas. Na trama, uma adolescente diagnosticada com câncer se mantém viva através de uma droga experimental. Ao participar de um grupo de apoio aos doentes, ela conhece um rapaz que vai mudar completamente a sua vida. Com Shailene Woodley. Isso é lindo. E Sky Ferreira se apresenta no Brasil. Mesmo com sangue brasileiro e português, a cantora de apenas 21 anos nasceu em Los Angeles e teve sua carreira incentivada por ninguém menos que Michael Jackson. Sky Ferreira vem ao país para divulgar o álbum de estreia, Nighttime My Time. O show rola dia 11 de junho, no Cine Joia, com ingressos a 140 reais. Vem a tigreira, dia 11 de junho,itta-os e pattern-o-risas. Vem a tigreira, a tigreira, oi-risas. Vem a tigreira, na帝 da vida, vai oi-risas. Vem a tigreira e acompanhar oarnos. Mas ele vai ter certeza. Obrigado.